O que é isso? Olá, veja a câmera. Uau, não sei se é muito ruim. É muito bem. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Onde está o Rafinha? Você tem mais um outro para ir. Onde está o Rafinha? Um outro para ir. Olha lá! Olha lá gente, olha lá! Rafa! Tadinho! 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 É, 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 é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Sim! Sim! Sim!